Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Estamos dando início a mais um programa Medicina e Espiritualidade, um programa que trata do bem-estar, da saúde, da saúde física, saúde espiritual. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui, doutora Ana Rosa. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto. E você? Como é que você está? Como é que estão os nossos ouvintes? Tudo bem. Hoje nós estamos aqui com tênis de mais uma vez, está diante de um capítulo de uma obra que é uma obra psicografada por Chico Xavier, que é o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. E quem já nos acompanha há mais tempo sabe que a gente gosta muito desse livro e, à medida do possível, a gente tem feito um estudo sobre esse livro. Muitas vezes a gente precisou interromper e tratar de outros temas, mas é urgente, em função da pandemia. Mas, à medida do possível, a gente vai tentar dar continuidade. A gente já estudou sete capítulos. Então, hoje a gente tem o capítulo 8, que é um capítulo que a gente não trabalhou. Tem um tema que eu estava conversando com a Ana Rosa, que tem muita relação com a neurociência, que é o tema Associação. Não é, Ana Rosa? É um tema bem interessante. O título do capítulo é Associação, né? É um tema bem interessante. Agora, a Associação que ele fala é essa relação, né? Essa relação de referência, de ligação, né? É muito comum a gente associar as ideias, associar as imagens, associar palavras, associar músicas, as relações de situações que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. E hoje eu vou começar dando uma leitura no primeiro parágrafo do livro. O Emmanuel, ele também, na introdução do livro, ele nos narra que esse livro é uma cartilha que o plano espiritual elaborou como se fosse um curso para que determinados espíritos passassem antes de reencarnar. São temas que ele considera extremamente importantes para a nossa reflexão. E aí, no capítulo 8, Associação, ele dá início dizendo Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Já é uma frase que a gente pode dar todo um estudo, fazer todo um programa, não é, Ana Rosa? É assim, a gente tem uma ilusão de que nós somos, como é que se diz, isolados, né? Ah, eu tenho as minhas ideias, os meus pensamentos, as minhas coisas, mas a gente não vive isolado, né? A gente não vive isolado. Então, isso é muito importante a gente repensar isso. O Emmanuel aqui começa já dizendo isso, olha, vivemos em regime de comunhão. E ele prossegue, né? A associação mora em todas as coisas, pois preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. E aí ele vem uma citação a um filósofo grego. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos, invisíveis ao olhar humano, agrupam-se à feição dos pombos, a cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue a nossa percrição um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons e as de planetas em movimento gravitativo. Então, ele vai trazendo esse simbolismo do sistema solar. E a gente sabe o quanto o pensamento realmente ele emite ondas. A gente tem o eletroencefalograma, não é, Ana Rosa? Que eles já revelam mais ou menos a eletricidade que o próprio cérebro emite. Você quer falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Sobre os estudos que a medicina trabalha sobre o pensamento? A gente, a olho nu, não tem ideia do quanto nosso corpo tem termos de atividade e de energia. Enquanto a gente está habituado a acordar de manhã, levantar, fazer as nossas coisas, viver a nossa vida e, de noite, dormir. Quando a gente está dormindo, por exemplo, a gente acha que o corpo está em repouso. Mas, durante o sono, enquanto a gente está sonhando, por exemplo, o cérebro tem intensa atividade. E existe muita atividade muscular, né? Tem muito movimento muscular, às vezes muito pequenininho, que a gente não percebe. Então, só isso mostra para a gente que o nosso corpo, ele tem um grau de atividade que, às vezes, muitas vezes, a gente não tem consciência. Isso é uma atividade, assim, que a gente mais ou menos pode observar, dormindo. Quando a gente vai falar das células, da parte microscópica do corpo, da parte de eletricidade, a gente vai falar de canto eletromagnético, a gente não tem noção como o nosso corpo, ele tem uma vida invisível aos nossos olhos. Então, o nosso cérebro, por exemplo, ele tem uma atividade elétrica grande, uma atividade elétrica, a comunicação entre as células, entre os neurônios, eles têm... isso envolve eletricidade. A gente tem um campo magnético do coração e um campo magnético do cérebro. E aqui eu não estou falando de espiritualismo, não estou falando de paz, não estou falando de nada disso. Estou falando, realmente, de campo eletromagnético medido pelas máquinas e que hoje é usado também como terapia. a gente hoje tem um tipo de terapia, da parte neurológica, por exemplo, onde você aplica impulsos eletromagnéticos no cérebro para algumas doenças, como depressão, como derrame. Então, existem centros especializados já nesse tipo de tratamento. Falo de centros neurológicos, centros de pesquisa. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo, ele tem uma energia. E a gente fala, assim, energia, eu fico, assim, pensando se a gente consegue se comunicar com as pessoas quando a gente está falando energia. Porque as pessoas podem pensar numa coisa que é uma coisa, assim, espiritual, uma energia espiritual, que não tem a ver com a matéria. Não é disso que a gente está falando aqui nesse momento. A gente está falando de uma energia real. Nosso corpo emite calor, nosso corpo, ele emite ondas eletromagnéticas, o nosso corpo tem eletricidade. Então, o nosso corpo tem muita energia. E o nosso... Fala. Talvez o nosso ouvinte tenha ficado, talvez, pensativo, né? Você falou que já existe, porque isso não é muito comum ou comentado, digamos assim, no dia... Não, não é. Não é o tratamento popular. Porque não é aquilo que a gente conhecia como choque elétrico no cérebro, que era utilizado em pessoas com esquizofrenia. E você pode falar só um pouquinho mais sobre isso para a gente tentar pulei... É assim, a onda eletromagnética, ela é diferente da eletricidade. Os campos eletromagnéticos, eles são diferentes da eletricidade. A eletricidade no cérebro, o cérebro tem, digamos assim, um funcionamento de como se comporta do ponto de vista da eletricidade, da comunicação entre os neurônios. Durante muito tempo, o Beto falou aqui no eletrochoque, por exemplo, né? Quando as pessoas pensam em eletrochoque, as pessoas pensam no eletrochoque lá de antigamente, que é usado, inclusive, para tortura. É uma coisa muito primitiva. e hoje em dia, com casos refratários, por exemplo, de depressão, as pessoas que já tentaram todos os tratamentos, que têm uma depressão grave, a depressão não melhora, existe ainda um tratamento onde você dá uma descarga elétrica no cérebro. Isso tudo é feito como? Com anestesia, dentro de um centro cirúrgico, com todo o controle. Não tem nada a ver com aquela imagem tenebrosa de filme de terror que vem à nossa mente quando a gente lembra de como isso era feito antigamente. E aí, quando se dá esse eletrochoque, o padrão elétrico do cérebro, ele muda. E as pessoas, assim, têm muitos relatos. Eu não faço, né, esse tipo de tratamento, eu não participo, só conheço realmente de estudar, mas a gente tem muitos relatos de pessoas, então, que recuperam, né, o funcionamento cerebral de uma forma saudável e se recuperam da depressão. Então, essas características do nosso cérebro, a eletricidade, e agora a gente falando da questão do campo magnético, das ondas eletromagnéticas, elas são usadas, sim, como terapia. Então, nesse campo eletromagnético, hoje você tem aparelhos, aparelhos que aplicam ondas eletromagnéticas, pulsos eletromagnéticos, determinadas áreas do cérebro que foram afetadas por um derrame ou pela depressão. E aí, você tem relatos de melhoras de alguns sintomas. Isso não é assim para todos os pacientes, não funciona com todo mundo, mas hoje a gente tem, inclusive, clínicas especializadas, é um tratamento reconhecido pela medicina, a gente não está falando de passe magnético, a gente está falando aqui de um tratamento médico, que é reconhecido pela medicina e que existem clínicas especializadas, eu também não trabalho com isso, mas eu estou dizendo assim, que a gente precisa entender que existem coisas no nosso corpo que aos nossos olhos a gente não vê, mas que hoje a ciência está conseguindo medir e está conseguindo inclusive usar para a melhoria da nossa saúde. Então, a gente precisa, assim, abrir os nossos olhos e ver que muitas coisas que os espíritos já falam há 50 anos, 60 anos, hoje, estão sendo descobertas e hoje estão se trabalhando como isso. A gente trata de assuntos que eles se conectam, mas a gente também, é importante a gente estabelecer nessa diferença quando a gente está falando de um tema espiritual ou de um tratamento espiritual e de um tratamento que a gente chama de tratamento físico que está falando da matéria, então se está falando de ondas eletromagnéticas que a gente considera uma prática dentro ligada ao cérebro, não está relacionada ao espírito. mas o Emmanuel, ele já é bastante avançado, ele vai também fazendo essa relação do pensamento, das ondas eletromagnéticas, tudo isso que o pensamento gera e a gente vai continuar falando de associação, mas, Ana Rosa, eu acho que a gente tem que falar com o público, que é importante, você falou que isso é usado para tratamento de depressão. Então, depressão não é apenas um distúrbio psicológico, é importante também te dizer isso, que ele tem um componente físico do próprio cérebro, do próprio organismo da questão material, não é isso? Isso, a gente sabe o seguinte, isso de acordo com a doutrina espírita, que a gente agora está falando do ponto de vista da doutrina espírita. Todo problema de saúde ou doença, toda questão de saúde ou de doença, ela provém do eu, do espírito, tem a ver com as nossas ações nessa ou em outra vida. Então, tudo que nos acontece tem a ver com as nossas próprias ações, tem a ver com a nossa história. mas, as pessoas têm uma tendência quando você tem problemas de saúde que envolvem o pensamento, que envolvem a emoção, como a depressão, como a ansiedade, como o pânico, as pessoas têm uma tendência a achar que isso é algo que depende só da vontade do indivíduo, do emocional do indivíduo se reequilitar. e esses sentimentos, essas emoções, os nossos pensamentos, eles têm a ver com o funcionamento do nosso corpo. Então, o nosso cérebro, ele é o órgão do nosso pensamento. O nosso cérebro é o órgão responsável pela mente poder se expressar. Eu penso e o meu cérebro organiza o quê? O movimento do meu corpo, organiza o que eu vou falar, organiza a maneira como eu vou olhar, interpretar as coisas, e o cérebro ele é formado por células, células são seres vivos. Esses seres vivos precisam se alimentar, precisam descansar e elas emitem, elas liberam substâncias que são essas substâncias que vão assim modular a atividade, são os neurotransmissores. Então, quando a gente diz assim, vocês já devem ter ouvido falar, serotonina, dopamina, são o quê? São essas substâncias que dentro do cérebro vão sendo liberadas e que vão mudando o funcionamento do próprio cérebro, vão ativando algumas áreas, vão desativando, digamos assim, botando outras mais quietas, e aí vamos tendo o nosso comportamento. Então, a gente precisa, de alguma forma, né? Então, uma vez que o material foi prejudicado, e aí é como se fosse um carro, né? Se o motorista estiver saudável, mas o carro estiver com problemas, o motorista, o melhor motorista, não vai conseguir, né? Trabalhar com essa máquina da melhor forma, né? Então, assim, é para mim. Isso. É um ótimo exemplo, Roberto. A pessoa está sem pneu. O motorista sabe dirigir, mas o carro não vai andar. Está sem gasolina. Não vai andar. Então, assim, isso é importante para a gente entender que tem um pouquinho mais... Eu sempre acho que isso é uma forma da gente ter mais paciência, tanto conosco mesmo, quando adoecemos, quanto com as pessoas que também adoecem, porque fica parecendo, às vezes, que é uma falta de força de vontade. As pessoas dizem muito isso. É uma falta de força de vontade, porque a pessoa não quer, a pessoa não tem ânimo, a gente de fora está olhando, a gente não sabe o que o outro está sentindo, né? A pessoa deprimida, ela sente um cansaço, um desânimo gigantesco, que ela fica soterrada por aquilo dali. Não é uma questão só de ela dizer, ah, hoje eu vou levantar e vou abrir a janela. É claro que a terapia, seja ela com psicólogo, psiquiatra, ou a terapia do evangelho, que é a leitura, a prece, o passe, a água fluidificada, tudo isso vai ajudando a mudar o ritmo do pensamento e isso também requer que a pessoa queira. A pessoa tem que querer tomar o remédio, a pessoa tem que querer a terapia, a pessoa tem que fazer... É um esforço mesmo muito grande para quem está doente. mas é para a gente poder ter um pouco mais de empatia quando a gente vê isso acontecendo. Eu acho que o Roberto foi muito feliz pela sua explicação. Se eu estiver falando muito difícil, você me avisa, tá bom? Eu acredito que os ouvintes estejam entendendo. Então, quando a gente vê determinados comportamentos, pessoas tendo comportamentos que a nós parecem estranhos, a gente precisa ter um pouco menos preconceito porque a gente não entende como é que está funcionando a máquina cerebral, como é que está o organismo daquela pessoa, o que envolve aquele indivíduo, o histórico do indivíduo, até o histórico genético, familiar do indivíduo para ele estar se comportando daquela forma. Eu vou dar um prosseguimento para a gente continuar discutindo isso e trazer mais elementos. E aí o Emmanuel diz o seguinte, assim também na vida comum a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, essa é uma questão que, digamos assim, na época que o Emmanuel estava trazendo isso, era algo de muito difícil assimilação. Mas hoje a ciência já vem provando que existe uma relação, digamos assim, física entre as relações entre os seres humanos. E o Emmanuel traz aquele iniciozinho, aquela imagem. Se nós pudéssemos enxergar, se nós pudéssemos ver essa rede, essas correntes mentais que se formam através dos nossos pensamentos, essas conexões, essas ligações que nós temos entre indivíduos que se assemelham, que pensam como a gente, que se afinizam, nós iríamos ter mais cuidado talvez com o que nós pensamos. Eu vou ler mais uma frase, Ana Rosa, se você quiser interromper e continuar, ele diz o seguinte, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção em que escolhemos. Eu acho que essa frase, fortificando-nos para o bem ou para o mal, ele vai dizendo assim, que vai se tornando forte aquele pensamento ou, como ele disse, o sentimento, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, a gente está se sintonizando. Então, quando a gente diz, diga-me com quem andas, eu lhe direi quem és, diga-me com quem, o Divaldo usa muito isso, diga-me com o que pensas e eu lhe direi com quem andas. Então, nós estamos ligados e esse pensamento, ele está se associando e ele está crescendo e se fortalecendo. Isso, aí a gente já começa a ter os desdobramentos no campo, na vida cotidiana desses nossos pensamentos, não é, Ana Rosa? É, a gente, é engraçado, porque André Luiz fala exatamente a mesma coisa no livro Mecanismos da Bidginidade, não é? A Joana de Andres também fala exatamente a mesma coisa. Então, se a gente tem três mentores desse estirpe, desse grau de evolução, Elana, o Granuís e Joana falando exatamente a mesma coisa, a gente precisa parar e ouvir, porque deve ser muito importante para eles ficarem destacando isso. Quando a gente está falando do ponto de vista material, a gente sabe o seguinte, que pessoas que moram numa mesma casa tendem a compartilhar o mesmo humor, como é que é isso? As pessoas que vivem muito tempo juntas, se a gente tem uma pessoa que é mal-humorada, acaba que os outros meio que se contaminam um pouquinho com aquele mal-humor. Se tem uma pessoa que é muito alegre, que é otimista, aquilo de alguma forma também vai influenciando os outros, as pessoas também tendem a ser um pouquinho mais otimistas do que seriam se não estivessem convivendo com aquela pessoa. A gente hoje vê o fenômeno das redes sociais em que as pessoas acabam se comunicando só com pessoas que elas têm o mesmo pensamento. A gente sabe que tem os programas de computador fazendo isso, quando você tem uma conta no Facebook, no Instagram, o computador, o programa, o próprio programa da plataforma social, ela vai unindo você e sugerindo amizades com pessoas que têm mais ou menos o mesmo pensamento que você. Só que isso o computador faz. Só que quando entra alguém que pensa diferente da gente, a gente se incomoda. E aí, muitas vezes, as pessoas tiram aquela amizade bloqueiam aquela pessoa. Então, a gente vai vendo que é um fenômeno social, é um fenômeno psicológico a gente associar. E é um fenômeno também físico. Existem vários estudos mostrando que quando a mãe tem depressão pós-parto, o menino nasceu e a mãe tem uma depressão. Isso é uma doença conhecida já, a depressão depois do parto. e como você faz o eletroencefalograma do bebê e o eletroencefalograma da mãe, o eletroencefalograma da mãe mostra um aspecto de uma pessoa com depressão. O eletroencefalograma do bebê, vários trabalhos mostram que ele pode acompanhar esse eletroencefalograma da mãe. Então, o bebê, ele não tem a doença, a mãe que tem, mas a convivência e o comportamento podem fazer com que o bebê espelhe também o funcionamento do cérebro deprimido. Por isso que é importante ter pessoas que auxiliem a mãe nesse período de depressão para que possam cuidar do bebê e ajudar a mãe enquanto ela está se recuperando, tomando remédio, fazendo terapia para poder recuperar a saúde. Nós emitimos ondas, essas ondas de energia, elas se vinculam às pessoas que pensam da mesma forma que a gente. O André Luiz diz que a gente se vincula a todos que pensam igual a gente no universo. Todos. Todos. Então, se a gente emite uma onda de alegria, a gente está se vinculando a todos que são alegres no universo. se a gente emite uma onda digamos assim de entusiasmo, a gente está se vinculando a todos os entusiasmados do universo. Agora, se a gente emite uma onda de pessimismo, a gente também está se vinculando a vários pessimistas. Então, a gente vai precisar chamar o intervalo e a gente vai convidar o ouvinte que ele aproveite esse intervalo para refletir. Como é que estão os seus pensamentos, ouvinte, as suas emoções de com quem será que nós estamos nos vinculando. A gente vai dar uma pausa e a gente se retorna e pede que você continue conosco. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. E nós estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. E hoje nós estamos falando sobre o capítulo 8 do livro Pensamento e Vidas de Emmanuel, psicografia de Francisco Câncer de Xavier, que ele se chama Associação. Mas antes de a gente prosseguir, Ana Rosa vai falar um pouquinho sobre o Clube da Fraternidade, da importância de você que está nos ouvindo se mobilizar para ajudar financeiramente a Rádio Rio de Janeiro. A gente precisa, todos nós estamos ouvindo, de alguma forma nós estamos tendo algum vínculo com a Rádio Rio de Janeiro. A gente cria um vínculo quando a gente está ouvindo os programas, quando a gente está refletindo sobre esse conteúdo que a rádio possibilita, que a rádio pode trazer para a gente. então a gente precisa também assumir algumas responsabilidades, né Roberto? É um convite para que as pessoas possam parar e dar atenção a esse instrumento que é a Rádio Rio de Janeiro. A gente precisa que a rádio consiga recursos para se manter. Então existe o Clube da Fraternidade onde você pode doar qualquer contínio. se você desejar participar tem uma vaquinha online para esse programa está indo ao ar em novembro, está chegando o 13º dos funcionários, tem uma vaquinha online para se conseguir dar conta do 13º da folha de pagamento. Então entre em contato com a Rádio Rio de Janeiro, dá sua contribuição para que a gente possa continuar usufruindo desse benefício que a rádio nos traz. Exato. E nós estávamos aqui no bloco anterior falando um pouco dessa questão da associação. E a Ana Rosa mencionou vários exemplos. Eu gosto muito desse exemplo que ela trouxe também da internet que os algoritmos atualmente as redes sociais são programadas para associarem as ideias. Então se a gente assiste um vídeo por exemplo no YouTube as propagandas que vão ser exibidas antes do vídeo não vão ser as mesmas propagandas para todo mundo. Elas vão ser programadas de acordo com a utilização que eu faço do YouTube. Então ele vai selecionar os temas que são de maior interesse de quem está assistindo o programa assistindo os vídeos e vai mostrar comerciais sobre esse tema. Então é interessante que parece que todo mundo já tinha lido Emmanuel antes, né Ana Rosa? Acho que os programadores do plano espiritual já entendiam como é que funciona o ser humano nessa questão da conexão. Eu vou te trazer um exemplo que eu acho que é importante que é quase como se fosse uma metáfora, né? Uma das federativas se não me engano do Sul ela tem um alcance muito grande no YouTube e os comerciais que aparecem antes dos vídeos como a gente sabe embora hoje já está muito organizado isso e até a empresa pode selecionar o que ela não quer que seja exibido mas nesse período em que isso ainda não estava muito organizado a pessoa estava assistindo um vídeo da federativa e entrou uma propaganda que era uma propaganda de bebida e ela foi reclamar com a federação como é que vocês estão aceitando anúncio de bebida? E aí foi explicado para ela olha, esse anúncio não é porque a federativa escolheu a federativa ela vai passar a utilização do veículo, né? mas como você acessa muitos conteúdos relacionados a bebida o YouTube indicou para você um vídeo um comercial um anúncio sobre bebida então foi você que de certa forma escolheu esse anúncio então é uma situação que mostra para a gente o quanto nós também temos um pouco de autonomia e se a gente pensar na vida também é assim os acontecimentos as pessoas as ideias com quem nós vinculamos elas vão se refletir na nossa vida eu vou trazer aqui um dos parágrafos que a gente já leu anteriormente mas para a gente continuar ele diz o seguinte assim também na vida comum a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos e prossegue diz o seguinte estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos fortificando-nos para o bem ou para o mal segundo a direção que escolhemos em qualquer providência em qualquer opinião somos sempre a soma de muitos expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam então a Ana Rosa dizia que o André Luiz ele diz que a gente se vincula com todos que pensam daquela forma no universo então ele diz aqui milhares é importante né Ana Rosa que ninguém está sozinho então não é verdade? isso também é muito interessante a gente quando a gente diz assim eu estou sem força eu estou sem energia para conseguir dar conta para conseguir tomar essa decisão então a gente precisa entender que a nossa energia aquela que a gente sente que é nossa ela pode ser alimentada pela conexão que a gente faça com outros seres pensantes então a nossa conexão da nossa energia a gente pode se conectar com espíritos superiores por exemplo e que podem alimentar nossa força nosso ânimo por isso que a prece é tão importante por isso que uma leitura edificante é tão importante por exemplo ontem vou dar um exemplo para vocês ontem eu estava no meu trabalho no hospital e ontem eu estava muito cansada lá no trabalho no hospital porque tem dias que as coisas são mais fáceis tem dia que as coisas são mais difíceis né aí eu fiquei pensando meu Deus como é que eu posso fazer para para ficar um pouquinho mais animada aqui aí eu me lembrei do Chico Xavier né lembrei do Chico o Chico me desanimava nunca né aí eu botei os vídeos no YouTube no celular falando do Chico dos exemplos do Chico do trabalho do Chico do empenho do Chico em ajudar as pessoas em resolver situações era tanto problema e o Chico resolvia todos né e fiquei vendo os minutos daquilo para poder me inspirar mas a gente não é só uma inspiração né a gente também tá se conectando com o espírito do Chico Xavier quando a gente tá pensando nele né quando a gente tá e quando terminou eu fico na prece Chico por favor me ajuda a dar conta que eu preciso dar conta então é a gente hoje tem recursos né pra gente poder eu sou perfeita sou melhor do que qualquer pessoa que tá ouvindo claro que não sou igual a qualquer outra pessoa que tá aqui me ouvindo então a gente precisa entender que a gente pode escolher as nossas digamos assim afinidades e a gente às vezes está num ambiente como por exemplo o ambiente de um hospital né onde são muitos pensamentos é um mar de pensamentos estressantes de tristeza de doença de medo e a gente tá ali também captando esses pensamentos porque a gente também tem os nossos pensamentos de medo de tristeza nenhum de nós tá isento então a gente precisa se entender que a gente tem recursos né recursos pra gente poder modificar e entrar na nossa sintonia e se associar com quem a gente deseja antes que nosso cérebro adoeça porque assim a gente tem um período onde a gente tem como escolher como se fosse uma prevenção e aí a partir do momento que a gente não faz isso daqui a pouco a gente tem um adoecimento do corpo e aí a gente tem que fazer o tratamento também medicamentoso e psicoterapia mas no início às vezes é só uma ideia triste às vezes é só uma ideia de desânimo às vezes é só um mau humor e aí vai repetindo repetindo o André Luiz tem várias mensagens assim né de alerta que ele fala né se você acorda mal humorado sem razão se você sente que o desânimo está tomando conta dos seus dias se você está com uma vontade de ajudar o próximo aí ele vai vai deixar dos inimigos desse tipo isso é um sinal de alerta que você precisa parar rever e ressignificar e mudar de atitude né Ana Rosa você falou uma frase que pra mim ficou muito marcada aqui na minha mente você estava numa situação que o ambiente estava trazendo uma série de vibrações e aí você parou e pensou né o que eu vou fazer aí você disse assim aí eu lembrei do Chico Xavier né então essa lembrança né essa memória também é um comportamento físico do próprio cérebro né ele foi buscar uma associação de uma imagem de alguma ideia de alguma situação diferente daquela que você estava vivenciando e aí porque você tem uma vivência veio essa imagem do Chico Xavier então o nosso cérebro também ele está o tempo todo associando imagens ideias lembranças né a memória a gente já falou muito aqui sobre a memória então também quanto mais a gente preenche a nossa vivência de mensagens de espaços de espaços positivos de mensagens o nosso cérebro vai ter um repertório maior de digamos assim de pastas para ele procurar imagens pensamentos que nos tirem daquela situação e a gente acaba ficando às vezes muito acomodado e viciado nos nossos próprios pensamentos nos nossos próprios assuntos nos mesmos comportamentos porque isso também é uma questão da química cerebral da estrutura do próprio pensamento como o cérebro conduz não é isso? É isso que o Roberto está falando isso é muito importante né às vezes a gente diz assim ah eu quero fazer meditação mas eu não entendo nada de meditação e hoje a gente tem infinitos livros infinitos filmes documentários programas sérios não estou falando de vídeo de youtube feito por pessoas assim que não tem experiência nem seriedade não porque isso tem muito estou falando de material sério então eu posso entrar no site de uma faculdade de medicina eu posso entrar num site e botar assim a centro de pesquisa e meditação posso entrar no site do Dalai Loma posso entrar no site do CR de assistir uma palestra sobre oração e meditação da doutrina espírita eu tenho recursos que eu posso procurar né então ah eu estou triste né outro dia eu estava lendo também uma pesquisa sobre pacientes com câncer e uma das coisas que ajuda o paciente com câncer a melhorar é conseguir manter o bom humor agora você imagina né como é que a gente vai dizer para a pessoa ah você está com câncer fazendo quimioterapia sem defeitos colaterais fazendo radioterapia mantenha o seu bom humor é difícil então uma das coisas que a gente vê que foi um recurso que os próprios pacientes começaram a procurar é ver filmes de comédia então as pessoas todos os dias viam filme de comédia ao invés de fazer maratona de seriado de histórias tristes de zumbis de coisas que põem para baixo que são violentas as pessoas paravam todos os dias para fazer maratona para ver vários filmes de comédia né então é um recurso que a gente não imagina costuma ver filmes de comédia mas o filme de comédia vai ir né se desliga daquilo em algum momento então é uma maneira que a gente tem de usar um recurso externo para ativar a nossa mente em outra onda em outro pensamento em outra sintonia e aí a gente pode conseguir vibrar diferente sair por alguns minutos não é que a pessoa vai esquecer que está com câncer mas naquele minuto que ela está vendo aquele filme se for um filme bom a gente esquece um pouco da realidade vai rir vai achar engraçado vai se divertir um pouco e aí o cérebro funciona liberando substâncias de alegria substâncias de bem-estar que melhoram a imunidade que melhoram o tratamento da pessoa então são recursos que a gente tem Roberta você falou muito bem pode ser um livro pode ser um vídeo pode ser um filme e a gente está falando aqui de comédia não está falando de filme espírito a gente está falando de comédia um filme da televisão um filme comum então a gente procurar coisas que nos façam bem que às vezes a pessoa gosta de ouvir uma música e aí põe na televisão um concerto às vezes para assistir um show às vezes a pessoa tem que fazer as obrigações dela de casa e ela está muito cansada põe o celular para tocar música hoje a gente tem tanta maneira não precisa ser só rádio pode ser uma rádio mas pode ser o próprio celular você escolhe a música que você quer ouvir que te faz bem que te põe para cima e também não vai escolher a música de tristeza que te faz mal mas vai escolher que aquilo vai te dando energia para organizar uma casa um cômodo que esteja precisando vai te ajudando a ter energia para se preparar às vezes no fim de semana para o início da semana do trabalho às vezes o trabalho é difícil e a pessoa vai se preparando então a gente pode usar os recursos que tem a nosso favor para a gente crescer a gente já está quase encerrando aqui o programa a gente não vai conseguir ler a mensagem completa mas eu imaginei muito ficou muito forte para mim também essa imagem do hospital que é muito bonito é muito interessante e a gente agradece muito a Deus tem muita gratidão de pessoas que se dedicam a essas pesquisas e pessoas também que fazem trabalhos voluntários a gente conhece várias pessoas que visitam por exemplo hospitais de pacientes com câncer levam pessoas que se vestem de palhaço ou corais que visitam e aquele paciente recebe essa imagem mas na maioria das vezes não vai vir um estímulo externo nos convidando a mudar de pensamento mudar de conduta e o Emmanuel diz o seguinte o desejo é a alavanca de forço sentimento gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade então assim a gente precisa desenvolver essa nossa vontade esse nosso desejo de mudar de pensamento de mudar de direção de mudar de frequência de mudar de vibração porque nem sempre o ambiente externo vai nos fazer esse convite esse alerta não é Ana Rosa então a gente precisa desenvolver essa força de buscar de tentar modificar e a Ana Rosa nos trouxe muitos recursos hoje nós vamos ter agora uma meditação que a Ana Rosa vai nos trazer uma visualização para que a gente possa aproveitar agora nesse momento e a gente convida então nossos ouvintes que nesse momento a gente ainda está sob um efeito muito forte da pandemia os números ainda são bastante altos a gente tem as decorrências das notícias de desemprego e todas as questões econômicas que envolvem isso a gente tem as situações dos negacionistas as brigas políticas que envolvem então a gente vai ter que se fortalecer muito e fazer um esforço muito grande exercitar bastante a nossa vontade para poder quebrar com essa com essa vibração que se encontra ao nosso redor não é Ana Rosa? É Roberto ontem eu li um pensamento que é um pensamento oriental que dizia assim cada dia emita um pensamento bom sobre alguém de quem você não gosta nossa né a gente pensa assim né Jesus dizia né se você amar os que te amam todo mundo já faz isso né o mérito é você conseguir amar alguém que não te ama né que você não ama então fazer alguma coisa boa né já por pensamento isso vai mudar essa vinculação não é Ana Rosa? Olha muito grato a gente vai agora caminhar para a meditação muito grato e que a gente possa então continuar até a próxima semana exercitando então fazendo diariamente esses exercícios diários de pensar alguma coisa diferente né de buscar até desejar o bem para os nossos inimigos e aí desejar o bem para todos né para os políticos para os governantes para os inclusive assim pessoas que talvez estejam atrapalhando que não estão se comportando de forma de prevenção da doença tudo isso a gente conseguir desejar o bem porque senão a gente não vai quebrar essa onda não é Ana Rosa? Isso a gente vai conseguir se reorganizar é possível nós não fomos feitos para ficarmos para baixo para ficarmos doentes isso são estados temporários da alma o nosso estado verdadeiro é estado de paz interior é um estado de felicidade interna de calma então se a gente ainda não está assim é porque a gente ainda está fazendo atravessando a ponte atravessando a estado a gente ainda não chegou e vamos chegar juntos tá certo muito obrigado então ouvintes e agora a gente vai pedir para vocês se concentrarem para que a gente possa fazer a nossa meditação muito obrigado meditação qual é a nossa sugestão? nossa sugestão desse momento é que a gente pare um pouquinho para fazer uma visualização a visualização é um ato de imaginar é uma imaginação a gente a visualizar para a maioria das pessoas é mais fácil imaginar uma imagem do que imaginar um som ou um cheiro mas algumas pessoas que são musicais facilita-se elas imaginarem que estão ouvindo uma música pensarem numa música que gostam mas como a maioria das pessoas é visual predomina o aspecto a facilidade de imaginar uma imagem a gente vai trabalhar então essa questão da visualização de imagem é se você puder parar fechar seus olhos sentar um pouquinho nesse momento isso é importante se você não puder se você estiver dirigindo acompanhe esse momento e mais tarde o programa fica disponível no site da Rádio Rio de Janeiro você pode entrar em contato e então fazer com mais calma talvez no momento que você for dormir então sente-se feche seus olhos respire calmamente dedique esses minutos para você um espaço de cuidado de atenção para consigo mesmo nesse momento coloque seu corpo numa posição confortável mas não suficiente para dormir vamos inspirar e expirar calmamente protegidamente nesse momento vamos começar imaginando uma pequena estrela no alto da sua cabeça encostando mesmo a sua cabeça uma luz uma estrela aí fica o seu chacra o seu centro vital coronário essa é a porta de entrada para as energias para uma conexão com o plano espiritual superior então nesse momento vamos nos concentrar no chacra coronário pensar no amor de Deus que nos ilumina que cuida desse amor universal com o qual nós estamos profundamente conectados do qual nós fazemos parte somos parte e vamos então deixar que essa estrela esta luz no alto da cabeça vá crescendo uma luz clara de bem estar uma luz linda de proteção e vamos deixar que essa luz vá iluminando sua cabeça renovando o seu chacra frontal descendo por todo o seu rosto chegando a sua garganta ao pescoço e aí vitalizando limpando e harmonizando seu chacra laríngeo imagina essa luz dessa estrela essa luz clara linda essa estrela brilhando cada vez mais forte essa luz descendo seus ombros seus braços seu tórax pegando seu chacra cardíaco renovando as emoções e o sentimento quanto amor existe aí dentro no seu chacra cardíaco quanto amor vamos deixar que essa luz vá descendo limpando é como se fosse um banho um flush de limpeza de energia de recuperação para descer um pouquinho do lado esquerdo do seu abdômen próximo às costelas ali fica a área esplênica perto ao meio do abdômen fica a área agástrica chacagástrica vamos descendo 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 deixar que tudo isso seja renovado seu chacra genésico junto ao pubis a região do pubis e toda essa região do tronco região pubiana do quadril as pernas que essa energia vai descendo 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 até sair pela sola dos seus pés do alto abaixo esse fluxo de energia constante que vai limpando e harmonizando todo o seu corpo energético inspire e expire e se permita sentir essa energia essa vibração de bom bem-estar por alguns minutos agradeça a Deus e agradeça ao seu corpo ao seu corpo energético a esses instrumentos para que seu espírito possa evoluir vou deixar você aqui com mais alguns minutos aproveitando essa visualização e nos encontraremos no próximo programa um grande abraço medicina e espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio e aí e aí e aí e aí